Então vamos preparar a massa. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, talvez eu não utilize toda essa farinha, então eu vou pegar uma parte dela e vou já alimentando aqui o fermento, tá? Pra ativar o fermento. Porque eu vou trabalhar com o fermento biológico seco, esse aqui. Um sachê de fermento, 10 gramas. Vou deixar aqui de lado, aqui eu tenho um ovo inteiro, eu vou acrescentar 200 ml de água, 50 ml de óleo, 1 colher de chá de sal, 1 colher de sobremesa de açúcar. Mistura bem. Agora eu vou começar a colocar a farinha, iniciando por essa aqui que já tá fermentada. Então, olha, quando já tiver uma massa assim pesadinha, aí traz pra bancada e vamos colocar a mão na massa. Olha, veja que tá uma massa pesadinha, mas tá bem grudenta ainda, então eu vou dar uma rasgadinha nessa massa pra os ingredientes se misturarem bem, tá? Não é necessário salvar demais essa massa. Só misturar bem nesse primeiro momento aqui, pra ficar tudo homogenizado. Agora eu vou começar a colocar aqui um pouquinho de farinha pra ela dar ponto, tá? Olha só, quando a massa começar a ir formando uma bola assim, ela já atingiu o ponto, tá? Então, veja que ela tá bem grudenta, porque eu ainda não enxuguei essa massa, mas ó, ela forma uma bola. Conforme eu faço esse movimento aqui, ó, ela não se espalha toda, ó. Ela forma uma bola e presta atenção nessa bola, olha. Ela não vai descer, ela vai estabilizar. Então, ela estabilizou dessa forma, pronto, parem de colocar a farinha. Porque o maior erro de quem faz esfirra é colocar a farinha demais, tá? Então, agora eu vou lavar essa mão aqui, tá? Essa tá limpa, pra poder enxugar essa massa e a gente poder trabalhar. Então, agora, olha, com a mão bem sequinha, eu faço o seguinte, ó. Um pouquinho de farinha por cima. Aí, eu vou virar a massa e um pouquinho de farinha por baixo. Eu não vou ficar colocando mais farinha, tá? Vou só enxugar a massa agora. Então, eu vou dar uma sovadinha aqui de uns cinco minutinhos, no máximo. Sempre passando farinha assim na bancada, ó. Olha só, pessoal. Então, veja que a massa, ó, ela enxugou, mas ela tá bem úmida ainda. Eu tô sempre aqui polvilhando um pouquinho de farinha pra poder trabalhar. Então, ó, tá enxuta por fora, mas olha lá dentro, ó. Ó, ela tem que ficar assim, grudentinha. Agora, então, eu já solvei aqui por uns cinco minutinhos. Então, eu vou deixar a massa aqui descansando por dez minutos só antes de abrir, tá? Vou deixar aqui na bancada mesmo, cobertinha. Sobrou aqui aproximadamente cem gramas, tá? No máximo de farinha de trigo. Então, dependendo do tamanho do ovo que você tá trabalhando e a marca de farinha, pode pegar um pouco mais ou um pouco menos de quinhentos gramas. Vou fazer aqui um recheio de frango com palmito. Então, aqui eu tenho 250 gramas de franguinho que já tá desfiado e temperado, tá? Pode fazer recheio de calabresa, de carne, do que vocês quiserem. Aqui eu tenho meio vidro de palmito picado. E 100 gramas. Esse aqui é o queijo colonial, mas pode ser o queijo mussarela, o queijo que você gostar. Agora, eu vou colocar um pouco de cheddar aqui pra dar liga, tá? Pode ser requeijão. Fica mais fácil na hora de trabalhar. Não é muito, tá? É só pra dar uma liga. Prontinho. Pronto, olha. A massa já deu uma descansada aqui. Eu vou dividir ela agora em 12 porções. Não vou pesar, não, tá? Vou fazer meio que no olhômetro aqui. Pronto, olha. Se vocês forem pesar, serão bolinhas de aproximadamente 60 gramas. Então, pra vocês que têm dificuldade de moldar esse formato triangular, gente, vai ser uma mão na roda. Porque bolinha todo mundo sabe fazer, né? Então, é o seguinte, tá? Nós vamos colocar o recheio aqui. Ó, abre bem a massa. Coloca o recheio. Capricha, né? No recheio. Ó lá, caprichei no recheio. Vou fechar como uma trouxinha, ó. Então, desse jeito, não tem quem não saiba fazer, né, minha gente? Ó. Fez isso aqui. Acabou. Então, procura sempre tá com farinha, ó. Passa a farinha aqui. Dá já uma afinada aqui, ó. E vai colocar aqui, ó. E aí, você só dá uma apertadinha, ó. E ela já vai pegar o formato. Não precisa chegar até aqui na pontinha. O importante é ficar aqui num formato triangular, tá? Olha que rápido. É muito mais rápido do que ficar moldando a estirra daquele jeito convencional, né? Uma parte, fecha a outra parte, fecha a outra parte. Aqui você fez a trouxinha, colocou aqui e pronto. É rapidinho. Já tô na última aqui. Olha, gente, o recheio deu certinho, tá? Porque eu trago já tudo calculado pra vocês mesmo. Gente, eu não gastei nem dez minutos, tá? Dez minutos é muito. Acho que eu gastei uns cinco minutos aqui pra preparar todas. Porque, ó, é muito rápido fazer bolinha, né? Passou a mão aqui, ó. Fez isso aqui. Encaixou aqui. Acabou. É muito rápido. Então, até mesmo quem sabe modelar esfirra na mão, né? De repente vai achar mais prático, gente. Porque é mais prático sem contar que padroniza, né? Então, agora vocês têm duas opções. Vocês podem deixar essa ferramenta aqui, né? Pra assar com ela. Porque ela é metal, tudo bem. Pode ir ao forno. Mas você pode falar, não, mas eu tenho muitas esfirras pra modelar. Preciso da ferramenta. Você pode tirar, ó. Porque como nós passamos farinha em volta da massa, ó. Ela sai tranquilamente, tá vendo? Ó lá. Aí é só ajeitar aqui. Vou até deixar um pouquinho mais longe que a outra. Só que não pode demorar, tá? Porque se ela estiver fermentada, aí já fica ruim de tirar o arinho. Eu acho melhor, gente, assar sem o aro. Porque dá uma certa distância aqui. Então, assa mais por igual aqui as esfirras. Essas aqui, gente, estão mais gordinhas. Porque foram as primeiras que eu fiz. E ela já vai fermentando, né? Agora, pessoal, é 30 minutinhos aqui. Porque tá bem quente na minha cidade, tá? 30 minutos já dá pra levar ao forno. Se tiver frio aí na sua cidade, você deixa uns 45 minutos, tá? Deixa sempre coberto pra não ressecar muito a massa. Gente, eu não sei vocês. Mas eu tô encantada com essa ferramenta aqui. Porque eu amo o produto que vem aí pra facilitar a minha vida. E essa é mais uma ferramenta da Gazone, gente. A Gazone é aquela empresa que cria todos os seus produtos pensando em facilitar a nossa vida. E se você entrar lá no site da Gazone, você vai ver como eles têm produtos incríveis. Então, vale a pena dar uma conferida. www.gazone.com.br Vai lá! Bom, pessoal, as minhas esfirras já fermentaram. Olha que linda, hein, que tá aqui. Ficou mais ou menos uma meia hora mesmo. Aqui eu tenho gema diluída no leite, tá? Então, pra cada gema, uma colher de sopa de leite. Não é necessário untar a forma, viu, gente? Só que na hora de pincelar aqui, evita de deixar cair essa gema aqui nos cantos. Senão aí ela gruda mesmo, tá? Então, só em cima mesmo. Meu forno já está pré-aquecido. Eu liguei 15 minutos atrás em 250 graus. Então, tem que ser um forno bem quente pra esfirra, tá? Ó, minha gente, que coisa mais linda que ficaram aqui as nossas esfirras. Mas, pessoal, as minhas ficaram 25 minutos aqui no meu forno, tá? Mas vai variar o tempo aí de forno pra forno. Ó, gente, como é inox aqui a assadeira, ele não gruda nada, nada, viu? Uma beleza isso aqui, até pra lavar é fácil. Bom, esse kit todo é maravilhoso, né, minha gente? Gente, olha que beleza. Olha a perfeição, ó. Mesmo encostando uma na outra, ó, desse jeito que eu faço, ela não tem perigo nenhum de abrir, tá vendo? Ó, embaixo, ó. Tá vendo, ó? Todas perfeitas. Gente, olha aqui de pertinho, ó. Ó essa massinha. Olha a fofura. A leveza, ó. Ó. E agora vamos ver como é que ficou aqui dentro. Tá quentinha, gente. Quero aproveitar e já pedir pra vocês, por favor, deixar aquele comentário, um coraçãozinho, um oi, um emoji, qualquer coisa, pra ajudar aqui no engajamento do nosso canal. E se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, porque tem muito conteúdo diferente. E veja, pessoal, que desse jeito fica bem recheada, não fica a massa muito grossa. Maravilhoso, hein? E aí E aí E aí Obrigado.